Vamos só, Maraboi! Você pode puxar o pão, puxar o pão! Posso? Ei, seu Tiriri, Maraboi, tranca a rua Seu Tiriri, Maraboi, tranca a rua Pelo da Vincuzenada, pra quem tem ajuda a sua Pelo da Vincuzenada, pra quem tem ajuda a sua Carangue! Maraboi, tranca a rua Pra quem tem ajuda a sua Música 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 Música